A derrota na Libertadores em 81 para o Flamengo com o Zé Roberto Wright, é a que mais marca? Não, ali porque as cartas estavam marcadas, né? Não teve jogo. Nesse jogo, o Wright, carioca, porra. O Wright veio no avião com o Flamengo. Antes do jogo, ele reúne os dois times no meio do campo. Só que ele fala só pra gente, ele tá de frente pra nós. Falando que vai expulsar, que ele que manda, não quer saber. E porque o Flamengo, ele tava de costa. E aí, logo, aos 18 minutos também, eu fiz uma falta no Zico, no campo de defesa do Flamengo. Não tinha aquele gol. Uma falta que o Zico levantou na mesma hora, bateu a falta. Ele veio me dar um vermelho. Aí depois, a gente já percebendo essas manipulações maquiavélicas, a gente... Aí foi expulso logo depois outro, depois outro. Aí ele falou, vamos terminar então com essa palhaçada. O vice-presidente de futebol do Atlético-Vilhão, o senhor Guzella, tá pedindo pro time sair de casa. E o Palinha deve também ter provocado a expulsão dele. Vai dizer que não tem a número regulamentar. Ah, expulsou. Ah, lá, expulsou. Ó, tá bom.